Música Afonso Emerick Dutra é atual presidente do Concemes, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia e assumiu essa semana a Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura. A convite do prefeito Luiz Ademir Choque. Foi um convite do prefeito Luizão, nós estávamos trabalhando atualmente no município de Santa Luzia há dois anos e meio, mas nós somos militantes do SUS há 11 anos, também atualmente já há 10 anos no meu quinto mandato consecutivo, presidente do Conselho dos Secretários Municipais do Estado de Rondônia. Nós já temos uma história, Alana, no SUS de Rondônia e no SUS também a nível nacional e nós viemos a Rolim de Moura somar, procurar trazer o nosso conhecimento para que a gente possa também estar sanando algumas dificuldades que o município de Rondônia e Moura está encontrando nesse momento. O secretário diz que o desafio é grande e destaca que a situação da saúde é grave. Alana, realmente a situação é muito mais grave do que você pensa. A situação financeira de Rondônia e Moura é complicada, a situação da saúde de Rondônia e Moura é muito complicada, mas nós somos uma sede de região e sede de região tem a responsabilidade de atender os municípios que estão em volta, sim. É da responsabilidade de Rondônia e Moura como sede de região, mas nós já estamos buscando mecanismo para que a gente possa solucionar essas dificuldades enfrentadas no momento. Nós vamos implantar em Rondônia e Moura o mais breve possível a rede de urgência e emergência. Nós vamos trabalhar fortemente para a abertura do SAMU, a abertura também da UPA de Rondônia e Moura. Nós precisamos de colocar isso para funcionar. Afonso relata que o apoio dos funcionários será essencial para desempenhar um bom trabalho. Nós começamos agora as visitas, nós vamos visitar todas as unidades. Aproveitar essa sua pergunta, eu queria tranquilizar os servidores da saúde municipal. Nós vamos fazer um trabalho em equipe. Gostaria que nós fosse um por todos e todos por um.